Olha, durante o mês de fevereiro foram divulgadas inúmeras notícias a respeito de um acidente de trânsito envolvendo um veículo do servidor da Prefeitura Municipal de Centenário. O acidente ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano na estrada que liga Getúlio Vargas a Centenário. Inclusive nós mostramos aqui na TV Bom Dia esse acidente. Foi relatado pelo servidor municipal que na hora dos fatos ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista para fora. Junto à administração municipal de Centenário foi instaurado então um procedimento administrativo disciplinar a fim de apurar os fatos e as responsabilidades do servidor. Foi ouvida então uma testemunha que prestou socorro no dia, onde a mesma relatou que após uma breve verificada no veículo constatou que a roda traseira estava com os parafusos frouxos. Assim, a comissão procedente reuniu-se e decidiu por solicitar um laudo técnico de um engenheiro mecânico a fim de verificar o que foi alegado pela testemunha. Após uma vistoria, o parecer técnico do engenheiro mecânico apontou que a causa do acidente ocorreu em razão dos parafusos da roda traseira estarem frouxos. Durante o deslocamento, como os parafusos estavam frouxos, houve a queda da roda traseira esquerda do veículo vindo o condutor a perder o controle e ocorrer o capotamento. Diante da suposta sabotagem junto ao veículo municipal, a administração de Centenário informou que registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e está o que a delegacia de polícia do município está investigando o caso. No dia 3 de março, durante a realização da rota do transporte escolar no interior do município, caíram duas rodas de um ônibus. No momento do acidente, haviam crianças no interior do veículo e ninguém ficou ferido. Após receber a informação, a administração municipal também solicitou uma vistoria de um engenheiro mecânico onde foi constatado novamente que durante o deslocamento, com os parafusos estavam frouxos, ocorreu o amassamento dos flats do prisioneiro e da asses que prendiam as rodas no ônibus e, por consequentemente, houve a queda das rodas do veículo, ocorrendo o deslizamento. Após o corrido em verificação aos demais, o ônibus que estava na garagem municipal acompanhado pelo engenheiro mecânico foi constatado que outros ônibus também estavam como parafusos das rodas frouxas, constatado no laudo técnico. A administração de Centenário, após a constatação no laudo técnico do engenheiro, levou os fatos também ao conhecimento das autoridades policiais. Ambos os fatos são graves, tratando-se de uma suposta tentativa de homicídio contra um servidor municipal e até mesmo contra alunos e crianças que utilizam o transporte escolar, afirmou o prefeito de Centenário, Genuir Marcos Florec, Neninho, em uma nota. O prefeito ainda pontuou que os fatos que ocorreram são muito graves, pois poderiam ter ocorrido duas tragédias no município, graças a Deus, apesar dos acidentes, não tivemos nenhum servidor e nem demais feridos.